O pastor Silas Malafaia comentou o anúncio recente de Jair Bolsonaro que pretende se lançar como candidato à presidência em 2018 pelo partido que abraçara sua ideia. Bolsonaro, que atualmente faz parte do PSC, pretende sair do partido até março de 2018 por não encontrar espaço para ser candidato à presidência da República. Em entrevista, Malafaia disse que se fizer isso, Bolsonaro não vai dar um tiro no pé, vai dar um tiro na cabeça. Mas pensando bem, é bom para o ser humano lidar com a contrariedade. Em seguida, Malafaia criticou os métodos de ação de Jair Bolsonaro. Ele disse que Jair Bolsonaro faz tudo sozinho e precisa se deparar com o contraditório. Se ele não consegue lidar com coisas pequenas, como dialogar com o partido, imagine com grandes questões. Para finalizar, Malafaia disse que Dória é uma melhor opção na corrida presidencial. Ele afirma que um presidente precisa ter três qualidades, competência administrativa, competência política e integridade. No momento, ele diz que Dória é o candidato que preenche os três requisitos. Ao Bolsonaro ainda faltam a competência administrativa e a competência política, afirmou Malafaia. A competência política, afirmou Malafaia.